Veja que os hinos, para a igreja primitiva, os louvores para a igreja primitiva, era meio de ensino. Não era meio simplesmente para trazer emoção ou comoção, mas era meio de louvar a Deus, agradecer a Deus, exaltar a Deus, mas também ensinar a respeito de Deus. Que a palavra de Deus apita em vós abundantemente, demonstrando uns aos outros, ensinando uns aos outros um salmo, com um hino, com cânticos espirituais, cantando com graça no coração. Hinos que venham trazer esclarecimento e não confusão. Louvores, minha amada, vão que vêm engrandecer o nome de Deus, glorificar o nome de Deus. Louvores que venham me edificar, me fortalecer com os hinos que foram cantados aqui. É Bíblia cantar. Eu me lembro de um louvor quando eu me converti, da Cassiana, mas aquela palavra entrou no meu coração e eu não sabia que era da Bíblia. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, meu Senhor. A tua palavra esconde. Depois eu fui entender que é o Salmo 119, versículo 11. Vai dar a palavra de Deus, meu amado irmão, da igreja primitiva, agora é ensinada através dos hinos. Ele dizia, vai ensinando, demonstrando uns aos outros um salmo, com o hino, com o cânticos. Louvores que ensinam alguma coisa. Louvores que mexem com nossas emoções, com o nosso sentimento, não somente isso. Mas que nos ensinam algo a respeito desse Deus a qual nós estamos servindo. Que traz esse traicimento e não com tantos hinos confusos, irmãos, que estão cantando no meio da igreja. Traz confusão. A igreja primitiva era a doutrinada, a ensinada, a demonstrar uns aos outros um salmo, os cantos e unidos. Para trazer edificação, crescimento. Como aquele livro que meu filho gosta de cantar, a minha filha também canta. Aonde está retirado o Matamatu, que no capítulo número 3. A ida que a figueira não floresça, que não haja campo na vida, que o produto da Oliveira Minta, que nos corrais não haja vaca. Eu, toda a vida, me alegrarei no Senhor. Eu exaltarei o Deus, a minha salvação. O Senhor é a minha força, que me faz os meus pés como outra coisa. Que me faz andar sobre essa altura. Louvores, ainda que tudo vem estar ao contrário. Os ventos vêm estar fortes. Eu ainda continuo louvando a Deus. Tenho dinheiro bom, você continua louvando a Deus. Com o Senhor louvando a Deus. Você ensaiou louvando a Deus. Com a enfermidade de França. Louvando a Deus. Está tudo bem? Louvando a Deus, amados. A ida que é? A ida que a figueira não floresça. Louvando a Deus. E nos que nos ensina a servir a Deus com alegria, independente da circunstância. A qual o hino que a minha filha canta? Está o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Olha que tremendo assim, não é mais. Aleluia. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real. Aleluia. Glória a Deus. Ministramos o louvor. Aleluia. Aleluia. É real, Ele está presente neste lugar. Enquanto nós louvamos a Ele, agradecemos o nome do Senhor. Fica sabendo de uma coisa. Ele é entronizado. Ele habita no meio do louvor. E só sabe louvar a Deus. Aqueles que nasceram de novo. Aleluia. Só aqueles que nasceram de novo. Sabem louvar o nome do Senhor. Deus aberta no meio do louvor é Cristo. E cada vez que louvar a Deus, lembra disso. Ele pode ser entronizado. Oh, glória a Deus. Aleluia. O povo de Israel precisava de Jerusalém, do templo. Mas hoje nós não, amados. Podemos louvar a Deus. Adorar a Deus. Ser que ir a Deus em qualquer lugar. E aonde você estiver louvando a Deus. Se você crê na palavra de Deus. Ele pode ser entronizado ali. Aleluia. No meu quarto eu entronizo Deus. Na minha fábrica eu entronizo Deus. No meu carro eu entronizo Deus. Aonde eu estou. Se eu estiver louvando a Deus. Eu estou entronizando a presença de Deus. No meio da minha vida. E no momento que eu estou vivendo. Porque o meu Deus. Ele é o Deus que é entronizado no meio do louvor. Coloque-se de pé. Oh, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O quê que não nesse monte? Obrigado.